Bom, pessoal, chegamos aqui, viemos para um local mais espaçoso para a gente poder mostrar aí para vocês o carro. Como eu não entendo nadinha de carro, o Japão Nathela veio me ajudar. Ele entende bem mais de carro, ele entende bem mais não, né? Ele entende tudo de carro e eu não entendo absolutamente nada. A única coisa que eu tenho, a única certeza que eu tenho é que esse carro eu amo demais de paixão. E é isso, vamos mostrar o carro para vocês. Oi, gente, tudo bem? Oi, Ken. Oi. Oi, Japão Nathela. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem? Bom, pessoal, é o seguinte, hoje eu vou fazer o vídeo do meu carro. O Japão Nathela passou em casa agora e já chegou chegando, né? Tipo assim, eu faço agora, não faz nunca mais. A gente estava fazendo limpeza no apartamento e eu saí do jeito que eu estava, porque... Realmente, sabe? A gente nunca tem tempo e ele também é muito corrido tudo para ele. Não dá para ele ficar aí fazendo as minhas vontades, né? Então, como é hoje que ele pode me ajudar, meu carro está sujo. Mas, tipo, eu vou fazer o vídeo assim mesmo, sabe? Ou faz agora, porque assim, na hora que eu posso ele não pode, na hora que eu não posso ele pode. Então, como eu preciso dele, eu que tenho que me virar, certo? Então, bora lá e fazer esse vídeo? Bom, viemos aqui para um estacionamento maior para poder aí mostrar o carro para vocês. No vídeo de hoje, mostraremos um carro para vocês que acredito que é bem curioso mostrar tipos de carros que tem aqui no Japão. É um carro que, infelizmente, não chegou aí para vocês. Mas, gostaria de estar mostrando para vocês esse carro aqui, que eu acho bem bacana. E é um carro bastante utilizado aqui no Japão. No Japão, só não. Esse carro quem fabrica é a Toyota. E parece que há muitos anos aí vem fazendo bastante sucesso na Ásia toda. Esse carro se encontrar na China, na Índia, na Indonésia, na Filipina. Encontra em todos esses países da Ásia esse carro tem. É um carro bem útil e bem confortável. Então, gostaria de estar só mostrando um pouquinho para vocês como é que é um carro aqui no Japão. Esse carro é bem utilizado por famílias, né? Porque o pessoal usa para tudo. Apesar de ser um carro bem espaçoso, né? Ele tem 4 metros e 87 de comprimento, 1 metro e 85 de altura e 1 metro e 80 e pouco também de, não sei ao certo, de comprimento, de largura, né? Então, é um carrinho bem bacana. Olha aí, ó. E quem vai mostrar para vocês agora é a dona do carro, né? Porque... Olha que bacana o carro. Olha, ela vai mostrar para vocês aí, ó. Se o Japão Natal passou em casa ou a gente fazia esse vídeo agora ou a gente não iria mais fazer esse vídeo. Então, eu saí de casa do jeito que estava, estou até de chinelo e estava fazendo solte, limpeza no apartamento. Olha, esse carro é um dos modelos mais simples que tem, mas vocês podem ver que a porta dele abre automática, tanto no controle remoto da chave, né? Porque os carros, atualmente, como vocês sabem, não possuem mais chave. E o nome desse carro aqui, ó, é Vell Fire. O controle, ó. Você aperta o controle. De ambos os lados, ó. Olha lá. Bem bacana, né? É um carro que eu gosto muito, para mim, assim, me dá todo o conforto. Sinceramente, gente, é um carrinho bem velho agora, né? Já faz alguns anos que eu tenho. Mas, eu amo esse carro. E se algum dia eu conseguir trocar de carro, com certeza, vai ser um novo desse. Mas, vai ser o mesmo carro. A poltrona dele, como é que é? Ele é para quantos passageiros, Carla? É, três atrás, três no meio, dois na frente. Oito pessoas, oito passageiros. Ó, a documentação dele é para oito pessoas. É, praticamente... Tem outro encosto, o traseiro, tá, Tchoi? Que fica guardado, escondido, atrás do banco. Aí, tem um encosto aqui, ó. Encosto também, portas-copos. Ele é bem macio, ó. Ele é bem grosso aqui, ó. Olha a grossura do banco. Parece uma poltrona de casa, ó. É melhor do que uma poltrona de casa, hein? É, e assim, ele é confortável por quê? Porque a posição do motorista, ele é alta, né? Olha a frente desse carro, como é bonito. Às vezes, vocês vão ver esse carro aqui nos filmes aí, orientais, chinês, sei lá, coreano. Coreano não, não. A Coreia não tem, né? A Coreia, eles não conseguem fazer esse mercado de carro, ó. Porque a Coreia, ela fabrica o próprio carro delas também, né? Então, mas no filme chinês, assim, você vai ver bastante desses carros, assim, com os mafiosos da China. Ó, tem aqui, ó. Tem aqui também, um apoio de braço, né? Lá atrás também é super confortável e, por incrível que pareça, gente, lá atrás é o lugar mais confortável. Sabe, todo mundo que senta aqui atrás ama. Olha a cadeirinha do quem, quando era pequenininha. É, tem que jogar essa cadeirinha fora. Tem encosto de braço também, ó. Tem, tem encosto de braço também. Ó, porta-copos. Banco deita completamente. Bom, é isso, né? Aqui você pisa, a pessoa que quer sair daqui atrás, ela pisa e movimenta. É isso, né? Isso. Aí. Apesar que o modelo mais luxuoso desse carro aqui, desse modelo... Esse banco vira a cama. O espaço que tem, né? No carro. É, fica sossegado. Ele deita bem mais, se você puxar o banco um pouco pra frente. Tá encostando, tchau. E lá no encosto de braço que você colocou. Ah, eu encosto de braço. Tá atrapalhando. Ele deita completamente, gente. Vira uma cama aí, sossegado. Dá pra tirar um cochilo legal. Até mais, pessoal. É que não dá pra ver, né? Não dá pra ver. Essas luzes aqui também. Ou você pode deixar o carro totalmente claro. Ou você pode deixar ele assim com essa luz bem baixinha. Ó, tô vendo? Tem a luz de teto aqui. Aqui tem controle do ar-condicionado, né? Que a gente vê atrás. É muito bom o ar. Funciona assim super bem. Aqui também tem ar atrás. Tem todas as saídas aí pro ar. Aqui também, ó. Tem esse... Mulherada por sacola. Então, pendurar aqui um saquinho pra jogar lixo. A gente usa bastante pra isso aqui. Pra não jogar lixo na rua. Tem bolso em todos os... Tem até uma sacolinha aqui, né? Mas tem bolsos aqui em todos os bancos. Vidro elétrico. Vidro elétrico em todas as portas. Ar-condicionado. Televisão. GPS. Tudo num só. Só tem isso aqui, ó. Que eu não gosto muito. Mas que pra mim, assim, é... Vamos dizer que é confortável. Por causa dos vídeos que eu faço, né? Aqui dá pra mim colocar o celular. Eu faço os vídeos. E ele já carrega o celular. E além do mais, dá pra eu carregar até dois celulares. Então, facilita bastante. Apesar de que eu não gosto dessa peça. Mas, eu deixo ela aí. Olha o acabamento do carro aqui, ó. Parece assim. Olha como é bonito. Desce aqui, ó. Os controles. Painel. E... O start do carro é botão, né? Aqui é um monte de coisa que eu não sei. Aqui é pra neve. O carro apita quando você... O sensor de parada, né? O sensor de parada. Tem com o modo ali. Aí, aqui nós temos o porta-óculos. Aqui... Ó. Inclusive, tem um óculos lá dentro. Um óculos escuro. Temos o controle também da porta. A gente consegue abrir e fechar a porta do lado direito. E o outro do lado esquerdo também. No modelo mais luxuoso, ele tem a poltrona individual. Aí, ele tem o... É que nem o assento de avião. Ele tem o suporte aqui no pé. Que ele levanta e aqui no meio, ele é aberto. Ele não tem essa parte da poltrona, né? Então, seria dois, quatro... Seria seis pessoas, né? No modelo mais luxuoso. É mais confortável, né? Muito mais. A poltrona. E fora que tem o teto solar. Na frente e atrás. E tem um painel que desce aqui, ó. No meio. Um painel próprio do carro, né? Ele tem uma tela bem grande. Seria a TV, GPS, essas coisas, né? Ele tem uma motorização 2.4. Faz quanto por média, Cala? Mas é um carro bem confortável. Acho que faz uns oito. Oito quilômetros sai meu carro. Meu carro é 2.5, né? Eu não sei, porque o peso desse carro ao total... Se não me engano, é 2 toneladas e 800. Eu vi no documento, mas agora eu não sei se é... Tem dois tipos de peso, né? Carga total até 2.800 quilos. Infelizmente, né? A porta-mala ali não é elétrico, né? Deveria ser, né? Na verdade, existe o elétrico, né? Ah, tem? Lógico. Só que eu não... Foi o que deu pra comprar na época, gente. Eu não me arrependo nem um pouco de ter comprado. Me arrependo sim por não ter comprado um carro com... Um carro superior. O mesmo carro, mas com todas as acessões. Por exemplo, a nave do carro, né? No Brasil fala GPS, né? Por exemplo, o GPS do carro. Eu não peguei o original do carro, do próprio carro na época. E depois acabei comprando essa... Digamos aí, essa porcaria. Tipo, isso não me deixa muito satisfeita, não. Mas na época foi o que deu pra comprar. Porque ela colocou o navegador não original de fábrica, né? Na época, depois pra colocar, ficava muito mais caro do que se você tivesse pego junto. O porta-mala. Até que... Até que cabe, né? Algumas bugigangas, legal. Mas aí é só você colocar o banco pra trás ou então... Assim. Deitar esse banco. Na verdade, todos os bancos deitam. Se você quiser transformar numa cama, consegue também. Aqui, deixa eu mostrar. Aqui, gente, é esse encosto aqui, ó. Tem um cofre lá dentro, ó lá. Vai colocar aqui, no caso. Aí fica esses aqui. Aqui tem o encosto. Eu não quero tirar não, porque depois é difícil pra colocar. Mas dá pra mostrar assim mesmo? Dá, dá, deu pra ver. Deu pra ver? Então, aí quando vai mais pessoas, aí eu tiro, né? E coloco. Aí assim que libera também, eu já prefiro deixar aqui guardadinho. Porque eu acho que não tem necessidade. O cachorrinho do Ken que ele tirou na máquina. E aqui também serve, ó. Pra prender os bancos, né? Na hora que você quiser, ele vai pra frente. Inclina. E você vai jogar ele pra lateral os bancos, né? Quer que arruma um pra ver? Não, não. Dá trabalho, né? Dá... Não sei, mas se conseguir... Pera aí. Aqui, ó. É só puxar essa travinha. Aí você traz. Tem uma setinha aqui, ó. Tem essa seta aqui, ó. Essa seta aqui do banco tem que estar certinho aqui. Aí você puxa aqui embaixo, tem uma trava. Você puxa o banco. Trouxe até a trava. Aí aqui desse lado, tem uma outra trava. É só você puxar. Olha lá. Olha lá. Pronto. Aí você ganhou todo o espaço aí, ó. Aí você prende a alça. Aqui você tira. Aqui você abre. Encaixa aqui. E pressiona bem. Como eu sou mulher, gente, que tem muita força, não. Então, dos dois lados, né? E os bancos da frente, do meio ali, ela deita. Todinho. Todinho pra lá, pra frente, né? Deita. Então é isso. Olha aí, ó. O mascote aqui do quem? Aqui tem mais um. Porta treco. Porta copo. Cartão da ITC, que o Japão na Tela fala aqui. Como que é mesmo? É... Passe e fácil. Passe e fácil do pedágio, né? Aí aqui abre o capô. Aqui abre o capô. É a tampa da gasolina. É a tampa da gasolina. Aproveitar, Tio, pra mostrar isso aqui também. Peraí. E por dentro aqui. Aí aqui... Aqui tem o porta... É... Copo, né? Aqui tem isso aqui que ajuda bastante, gente. Aqui a gente tem máscara, óculos, tixo. Como que fala tixo no Brasil, Tio? Guarda-napos de papel. Caixa de guarda-napos. Tem um monte de coisa aqui dentro. Ajuda, facilita muito. O porta-luva também é bem grande. Que fala porta-luva, né? É. É bem grande. E na porta ali também tem mais porta... Treco e porta-copo ou porta-garrafa, né? Aqui também tem esse espaço aqui que é bem útil. E... E é isso, gente. Isso aqui fecha. Porque o Ken vive passando por aqui. Até o Ken destruiu isso aqui, ó. De tanto passar por aqui. Porque ele não usa a porta dele. E agora vamos ver o motor, né? E agora vamos ver o motor. Motor 2.4 litros. Motorzinho bom. O carro, apesar de ser grande, ele não necessita do motor mais potente. O motor tá um pouquinho sujo, né? Um pouquinho não, tá imundo, gente. Mas é esse aqui, ó. O motorzinho dele. Nossa, tá sujo, hein? Bem sujo. É isso aí. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Esse é meu carro. Né, não? Vou tentar tirar essas folhas secas daqui. Professor, o que é que tem essa hora? Ultimamente eu tenho que trocar a bateria do meu carro. O que é doutorê? O que é doutorê? O que é doutorê? O que é doutorê? A bateria não é nada barato. Caríssima a bateria. Custa em torno de... 600, 700 reais. Né? O mais barato. O pneu também, deixa eu ver. O pneu do carro é caro. O pneu também é caríssimo aqui. Muito caro. Vou fechar, hein? Hum. Aí, na verdade, eu fecho assim. Tem que bater, na verdade. Eu não bato, não. Detalhes. Muito bonito. Pisca. Além de ser na lanterna. Né? Lanterna de LED. Aqui não. Aqui é analógico. E também temos no pisca, como na maioria dos carros hoje, né? No pisca? No retrovisor. É, no retrovisor. É. No retrovisor. Esse espelho aqui é pra você enxergar. A frente do carro. Até onde você pode ir. É isso? Aqui, ó. Você consegue enxergar o pneu. O pneu. E aqui, você enxerga. Mas, ninguém usa. Não consegue. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ali, ó. Tá vendo que dá pra ver a faixa lateral? A faixa lateral ali, ó. É aqui. Tá do lado esquerdo. E ali. No retrovisorzinho pequeno do lado direito, você enxerga o para-choque da frente ali, ó. Só que, dificilmente as pessoas usam. Olham ali. Outra coisa que eu não abro mão de jeito nenhum, é câmera de ré. Principalmente, é... Acho que facilita muito. E como o carro é grande, você acaba acostumando. É, os carros de hoje todos vêm com câmera de ré. Faz muito tempo, né? É muito bom, né, Tio? É. Isso aí facilita muito. É bluetooth, né? Tá no rádio. AM. A TV aqui. Vai chegar o homem da televisão. Aqui, Tio? Pronto. É o homem da televisão. Ele que sabe. Aqui o Kenki fez de origami. E tá aqui no carro. E é bem interessante, hein? Bem gostosinho também. Rodas aros 16. 215. 65. É... Raio 16. O pessoal do Brasil fala muito de tala, né? Sinceramente, eu esqueci o que é isso. O pessoal fala que tem tantos de tala. Se alguém sabe, deixa aí nos comentários aí do canal. Que realmente eu esqueci. Gostaria de estar sabendo o que é que o pessoal fala aí no Brasil. É pneu tal, tala não sei o que. Eu acho da hora, né? Eu vi bastante canais assim falando. Falando, mas eu não consegui entender o que que seria essa tala. Então é isso aí, dona Kala. Finaliza o vídeo que... Pegou outro kamakiri. É, ele pegou outro. Meu filho tá gritando lá, gente. Ele pegou outro, lave a Deus. Tá gritando. Bom, ficou bacana, porque choveu bastante agora de manhã. Ela tava querendo vir aqui pra fazer o vídeo do... Mostrar pra vocês um pouco do carro, né? Ter oportunidade de tá mostrando aí pra vocês... Essa máquina. Ela disse que não, mas realmente esse carro é uma máquina. Muito conforto. Muito gostoso. Pra viajar a gente só usa ele. É, não? É. E é isso. Aqui, ó. Ó o senhor levando sua coli pra passear. E você pode perceber que ele tá com a sua colinha na mão ali. Ali é o recolhedor das fezes do animal. Que aqui, quando defeca, as pessoas recolhem. Final de tarde aqui no Coen. Coen, é, no parque, né? Vou ficar falando do Coen. Olha que legalzinho. Uma casa com teto solar. Bem no meio do parque ali, ó. Deve ser bem bacana morar assim, hein? Casa grande. Ali no fundo. Garagem espaçosa e num local bem silencioso. Olha lá. Vamos lá ver, vamos lá, vamos lá ver se eles pegaram o Kamaquiri. Kamaquiri é o Louva-A-Deus. Louva-A-Deus. E aí, seu Ken-chan? Pegou, pegou, pegou. Pegou o Louva-A-Deus? Ó, pegou, ué. Ai, ai, ai. Que bonitinho. Olha lá, dá oi pro pessoal. Olha lá, que bonitinho. É isso aí, agora. Bom, e é isso pessoal. Esse é meu carro. O Japão na Tela veio me ajudar porque de carro, eu, sinceramente, eu só sei que meu carro é, eu gosto demais. É maravilhoso. Me dá todo o conforto que eu necessito, que eu preciso. Mas assim, de carro não entendo muita coisa. Mas sou apaixonada por esse carro e não me arrependo nem um pouquinho de ter comprado. Japão na Tela, muito obrigada por ter me ajudado a fazer esse vídeo. E é isso pessoal. Fiquem com Deus. Eu espero aí que vocês tenham gostado. E deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Fiquem com Deus. Super beijo pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Uh, e olha lá os farolzinhos de milha. Olha lá, olha lá. É, né, né. Não mostrou um monte de coisa na verdade, né? Os farolzinhos de milha. O carro tá todo sujo, gente. Não deu tempo de lavar, mas tá valendo. É isso aí, ó. Símbolo, símbolo do carro. Será que dá pra me sentar aqui? Não. Muito alto. É isso aí. É isso aí.